aí vamos lá o que eu realmente sugiro que você compre no segmento de carros para uso particular então aí eu sou uma pessoa normal eu não gosto de me amostrar eu quero um carro bem normal só para usar no meu dia a dia para me levar ao trabalho para eu não ter dor de cabeça para eu negligenciar a mecânica do carro né então o que é que eu recomendaria nesses casos você comprar um carro de mecânica simples comprar um carro com manutenções que seria o que os serviços fáceis e consecutivamente teriam preços acessíveis né que se o serviço é mais fácil de fazer é mais barato se o serviço é mais difícil de fazer é mais caro é que seja um carro que não consuma muito combustível porque aí o combustível que mais pesa né é o combustível segura e o ipva é procurar também veículos com peças de baixo custo e de preferência com as de plástico sendo originais né essas peças de plástico não é parte de carenagem não tá bom essas peças de plástico seria o que seria as coisas que vão lá numa no motor mangodes que é de borracha ou que é de plástico é tubos de água qualquer coisa que vá lá no motor que seja confeccionado em plástico ou em borracha né e que tenha preço bom quando você vai comprar ela peça original que o mesmo tubo de água quando quebra no veículo que tá na minha mão prefiro comprar lá na concessionária porque o a peça vai durar mais tempo que um tubo de água geralmente tá ali num espaço muito ruim né de difícil acesso então para fazer o serviço só uma vez enquanto o veículo tá na minha mão né eu prefiro colocar comprar ali a peça de altíssima qualidade porque ela vai custar caro mas vai valer o que eu paguei tá bom outra coisa que eu recomendo que você procure aí no veículo que você vai comprar você pessoa normal que não tá nem olhando as coisas sensatas que eu vou colocar daqui a pouco é um carro que tem um preço bom na hora que você vai comprar e na hora que você vai vender né são duas alegrias como nós chamamos então tem uma alegria na hora que eu compro realização pessoal aí eu tenho uma alegria quando eu vendo outra realização pessoal porque eu digo opa peguei muito dinheiro na venda do meu carro velho agora sim eu vou passar para um novo carro e aquela venda do carro velho me deu um bom dinheiro para eu passar para o carro novo né para o carro mais ok vamos dizer assim tá bom você nem pode tá aí comprando um carro novo de verdade de verdade pode estar comprando outro usado só que tem uma categoria melhor ou com menos KMs rodados E aí 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 Aí vamos lá a outras dicas né quando você vai comprar agora os veículos sensatos ou não sensatos né você tem que pesquisar antes os custos dessas peças né que sim são peças de desgaste em qualquer carro por mais que elas demorem mas elas vão quebrar né então pesquisar aí o preço deles né e veja os vídeos aí no YouTube mesmo como é a aplicação de tal peça então tá aí é as peças são essas que eu tô citando aí nessa é nesse slide né nessa foto aí que vai ser parte de suspensão vai ser parte de radiador e vai ser radiador e vai ser é parte de diferencial vai ser motor se por acaso o motor é quebrar você tem que colocar um novo motor ah fiz uma cachorrada no meu motor pronto tem que colocar um motor novo no meu carro pronto pelo menos você já entrou no carro no carro no carro sabendo que se o carro der um problema de motor você já sabe mais ou menos o quanto você vai gastar né lembrando que tem que comprar motor com nota fiscal pra poder ir no Detran e fazer os procedimentos de instalação de novo motor né pra depois o povo não achar que você trocou motor por um motor robar tá bom aí olha também preço de câmbio automático já que a gente tá falando aí sobre só veículos com câmbio automático que eles dão sim uma manutençãozinha mais né e podem vir a quebrar se vocês não fizerem essas manutenções ou mesmo com o tempo de uso mesmo e também a parte do diferencial olha aí também quanto é um diferencial pro carro que você vai comprar se você tá comprando um 4x4 tá bom aí já olha também o estado dessas coisas antes de comprar o veículo né ah fui lá no veículo olhei parte de suspensão tava tudo ok fui lá no veículo olhei parte de motor tava tudo ok ah fui lá no veículo olhei o câmbio automático pelo que eu entendi tava ok que câmbio automático é mais inspeção é andando com o carro né daqui uns dias eu dou uma dica sobre isso então ver que tava tudo ok com o carro pronto agora posso comprar o carro né porque se eu pego um carro com motor surrado com câmbio automático surrado com a parte de suspensão surrada com o 4x4 surrado pra que diabo eu quero um carro desse só pra me dar dor de cabeça posso comprar ele até por 10 mil reais posso comprar ele por 5 mil reais mas o que eu vou investir de tempo em chafudo de oficina pra arrumar um carro desse talvez não valha o que eu vou fazer de economia nessa compra e aí